Anissa, você levantou a bola, eu vou cortar na propaganda da sua novidade aqui no UOL, o Bom Big. Ele falou, não, passei o final de semana checando, conversando nos bastidores. Ó a novidade, coloca aí na tela pra gente, olha que legal. A gente tem agora aqui no UOL várias new letters, né, esses jornalistas incríveis aqui do UOL escrevendo newsletter. E o que é a newsletter, pra quem não sabe e tá nos acompanhando aqui? Mas o que é a newsletter? Bom, você recebe no seu e-mail um conteúdo exclusivo ali, super bacana, com informações, aí tem histórias. Cada newsletter é sobre um assunto. A sua, Bom Big, vai ser com foco justamente nas eleições, né? Conta aqui pra gente. A sua é foco em eleições, né? É, completamente em eleições, acompanhar todos esses movimentos. Eu gosto muito dessa parte também de construção de narrativas, né, de discurso político, né? Tentar de alguma maneira desmistificar o que às vezes é só uma conversa pra enganar eleitor. Tentar mostrar a arquitetura que às vezes tá por trás da construção desses discursos. E a movimentação do dia a dia. E pesquisas também, que eu considero uma ferramenta super importante. Essa de estreia que já deve estar no ar, enquanto a gente tá aqui conversando, fala justamente um pouco do que nós já estamos tratando aqui. É como esse evento no sábado, né, o lançamento da pré-candidatura do Lula com o Geraldo Alckmin, de alguma maneira conseguiu corrigir a rota da candidatura Lula, né? Que vinha ali em dezembro, quando tem o primeiro encontro do Lula com o Alckmin em São Paulo. Na ideia, volta até um pouquinho, né, na questão das manifestações do ano passado. Vinha se criando uma ideia de frente ampla. Depois se perdeu, um pouco por salto alto do PT, que achou que tava ganho. Um pouco por balas da esquerda que não queria aceitar o alto. Um pouco que o Lula também falou, mas não tô falando, cometendo umas gafas, falando que não deveria. Mas, de alguma maneira, eu entendo que o partido, o PT, conseguiu corrigir essa rota, retomar esse controle e apontar essa necessidade, apontar pelo menos a narrativa dele. Não tô dizendo narrativa em termos pejorativos nesse caso, não. Então, botar o discurso dele na mesa quer dizer, olha, vamos ter apenas dois projetos de Brasil colocados na mesa neste momento. Um que o Lula representa e outro que o Bolsonaro representa. Todo mundo deveria escolher um lado, inclusive na classe política. É mais ou menos isso. E falo também das nossas sabatinas. Chamando a atenção pro sucesso que foi a sabatina de São Paulo. Colocou o tema da segurança no debate da eleição governamental. Pautou todo mundo. E de Minas Gerais, que nós começamos hoje, que eu tenho certeza também que vai pautar o debate com relação à disputa em Minas Gerais. Obrigado.